O animal deste mês é um verdadeiro enigma. Tem dentição de omnívoro, tubo digestivo de carnívoro, mas a sua alimentação é maioritariamente herbívora, sendo as folhas de bambu o seu alimento principal. Tem um falso pulgar que utiliza para arrancar as folhas do bambu, que apesar de pouco nutritivo, é o seu alimento preferido. Este animal passa a maior parte do tempo a descansar nas árvores. No entanto, não se deixa encanar pela serenidade aparente desta espécie, pois é bastante territorial. A subespécie representada no jardim zoológico é a que se encontra na região mais ocidental. A sua pelagem é densa, protegendo-o do frio, e a cauda longa ajuda a manter a temperatura corporal. Olá, o meu nome é António Barreto, sou tratador no jardim zoológico há 25 anos. A minha paixão pelos animais não começou exatamente no momento em que entrei para o jardim zoológico, começou muito mais cedo, quando era ainda criança, e ia passar férias ao Alentejo, e que me sentava ao colo do pastor, a ouvir histórias da vida selvagem da Península Ibérica. Porquê da Península Ibérica? Porque a região a que eu me reporto no Alentejo é muito perto da fronteira, e, portanto, os lobos não conhecem fronteiras, e na altura os bantos passavam as fronteiras e atacavam rebanhos, quer no lado português, quer no lado espanhol. Normalmente as histórias que eu ouvia encantavam pela maneira como os animais domésticos se desembaraçavam de uma alcateia de lobos. Portanto, havia animais que se desprendiam, havia animais que saltavam muros, e sempre regressavam ao Porto Seguro, neste caso, as cabanas dos agricultores. Acho que desde essa altura fiquei muito alerta para os animais, e foi talvez o meu começo de gostar de animais. Apesar da reprodução não ser fácil, pois as fêmeas só estão receptivas uma vez por ano, durante 18 a 24 horas, num jardim zoológico poderá conhecer uma cria de panda vermelho, sinónimo de um elevado índice de bem-estar sobre cuidados humanos. Venha conhecer o panda vermelho no jardim zoológico. Ao mesmo tempo está a contribuir com a sua visita para o Fundo de Conservação e a apoiar esta e tantas outras espécies na sua luta pela sobrevivência.